Já ouviram aquele ditado? Alegria de pobre dura pouco? É isso, estivita barata. Mas não basta, não! A alegria deles pode até acabar rápido. As contas do banco foram todas bloqueadas e o dinheiro que eu tinha guardado em casa foi confiscado. Mas a nossa... Ah, essa tá garantida. É aqui mesmo, periquito alegre. Isso aqui tá mais pra urubu deprimido, sabe? Olá! É doida, é doida, é doida! Desculpem. Próxima segunda. Depois do BBB... Esse moço tá tentando me atacar! Deixa de ser frouxo! Se você chão do fundão, é na pinçalada! Vai, vai! Vai, vai! Carro! Os Barças 2, em tela quente.